Perdido na putaria, com várias bebezinhas, fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada, só cerveja gelada, não tô valendo nada, então joga E balançando, balança, balança esse popô E joga esse popô, bebê, joga esse popô, bebê, joga esse popô Ai, 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 ai E joga esse popô, bebê, joga esse popô, bebê E joga esse popô, ai, 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 ai No furtuzinho do pajazinho, quem vai fazer balançar? Furtuzinho do pajazinho, quem vai fazer balançar? E ela pode, pode, pode sentar, e ela pode, pode, pode Oi, Yuri, 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 vou na potagem de um até três, nós vamos jogar, hein? Um, dois, três, quatro Só balançando, balançando, balançando o popô Só balançando, balançando, balança o popô Só balançando, balançando, balançando o popô Só balançando, balançando o popô E morena gostosa, do 085 Tu vai sentar pro puto, ó, vai sentar pro putinho Loura gostosa, do 085 Tu vai sentar, olha Gabriel e filha te veem hoje Puta, puta, bunda Puta, puta, bunda Puta, puta, bunda Ai, 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 ai